A dificuldade da campanha, um tapinha no dói, outra violenta, me respeita, velho, troca automática sem munição, troca automática arma nova, posição da arma clássica de Doom, põe a arma no centro da tela como no Doom clássico, ao invés de uma posição inclinada, pô, eu vou tentar isso aqui, achei interessante, porque afinal o cara tá mirando, né, ninguém mira de ladinho assim, tipo, o cara tá aqui mirando aqui, aí não, ele mira assim, com a arma assim ele tá aqui olhando aqui, ó, não, 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 para com isso, velho, bala de saúde do chefe, por favor, é, velho, sei lá, vamos iniciar a campanha aqui, ultra violento, não tem pesadelo ainda, então, Não, se não tiver sensibilidade, fudeu muito, porque tá lento pra um caralho, e, nossa, velho, nem sei como é que vai ser na loucura isso aqui. Ah, dá pra aumentar um pouquinho mais. Opa! Valendo! Nossa, sensibilidade é uma bosta. Sensibilidade é uma bosta. E aí, faz alguma coisa ou não? Ah, fica legal a arma no meio aí, igual Doom clássico. Peraí, dá pra aumentar um pouquinho mais, velho. Tá meio baixinho, vou colocar uns 75. O cara falou meio baixinho ali. Ou é a dublagem que tá baixa também, às vezes tem uns pontos da dublagem que tá baixo. Um pentagrama super amigável aqui. Até o final do jogo eu não tenho dedo, mano, por causa da sensibilidade. Mas o que que é isso, meu? A gente precisa conter isso! Não conteve! Opa! Já deixaram minha armadura aqui? Valeu, hein? Opa! Não, velho. Até o final do jogo eu tô tendo nítido. Tanto eu ficar jogando o mouse pro lado pra sensibilidade compensar. É isso que eu tô falando. Calibragem concluída. Invasão demoníaca. Procedimento de contenção iniciado. Iniciando escaneamento. Escaneamento incompleto. Relate o erro. Vítimas na base, indisponível. Das da unidade, indisponível. Nível da ameaça, indisponível. Bruges do ataque, indisponível. Matriz dianteira de satélite, offline. Examinando. Traçar rota. Número 1, online. Número 2, online. Número 3, erro. Não é possível determinar a causa da invasão demoníaca até que o satélite da GR esteja online. Erro de alinhamento. Bem-vindo. Eu sou o Dr. Samuel Reiga, diretor desta unidade. Acho que podemos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito que beneficiar a nós todos. Cala a boca, porra! Oxi, oxi! Eu lembro do Samuel, porra. No Doom Eternal, ele estava todo quebrado lá. Então a gente vai ver ele sendo quebrado neste jogo, provavelmente. Parado! F? Ah, não, mano. Pô, outro jogo era E, velho. Vamos botar F. Tá, causar dano fará com que o demônio se desequilibre, o que é indicado por um destaque azul. Aproximir-se do demônio e quando o destaque ficar laranja, aperte F para realizar mais execução gloriosa. Detaque demônio de qualquer ângulo, inclusive de cima, para realizar execuções gloriosas diferentes. Matar demônio com execução gloriosa sempre dará mais saúde. Ok, show! Easy! Easy peasy lemon squeezy! É... Alô? Opa! Shotgun! Escopeta de caça! Boa tarde, senhor. Como é que eu abro aqui? Ele vai abrindo a porta. O Craitos é assim, velho. Olá, rapaz! Tchau, rapaz! Desença demônios e atendimentos perigosos. Confinamento em vigor! Não tenho dash ainda? Não tenho dash, mano. Ow! Ele vai apertar no E! Opa! 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 O que é que é aquele negócio de confronto que a gente tinha no... Nossa, eu não tenho dash mano, que agonia! Cadê meu dash? Ué, tudo bem? Sensibilidade, vai tomar no cu! Ai, 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 ai! Eu tô morrendo porque eu não tenho dash nessa ponta de jogo, vai tomar... Saudades do um eterno, apenas isso. Saudades do um eterno. Oh! Parado! Ah, velho, se tiver sensibilidade eu dava 360 no escopo e no ar, velho. Enquanto eu saí do local 3. Você virou o diabo da Tasmânia? Blé 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 blé. Nós não podemos deixar ele sair daqui. Ele pode arruinar tudo. Spoiler, eu saí moça. Subindo. Estou disposto a me responsabilizar pelos eventos horríveis das últimas 24 horas. Mas, você precisa entender. Nosso interesse no mundo deles é, obviamente, para a maioria da humanidade. Obviamente, tudo está fora do controle agora. Isso... É sätt´m que pegar o dedo na armadura, velho. Estou errats. To arrupiado, to arrupiado, velho! Nossa! Bom pra c******, vai tomar no c******. EU QUERO DASH FILHA DA P****! Cadê meu dash, mano? O shift faz eu andar devagar, velho. O shift que no outro é dash, loucura, foda-se, vai correndo. É... Yahoo! 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 Vejo demônios ao longe. Piu! 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 Não chega lá. Como é que o jogo inicia se eu nem dash eu tenho, velho? Piu! 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 Tá pra onde, amigão? Checar na área aí. Piu! 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 E aí, como é que dá FPS no meu gato de boa, pelo menos por enquanto né, é o motion blur que come FPS velho Saudades, saudades dash, gente tem dash nesse jogo só para saber assim, querendo jogar de um modo pesadelo sem dash eu não quero não velho Não tem dash? Ah não, aí não dá, não tem nem corrida, é isso aqui mesmo? Nossa velho, nem frango Não, não é possível, como é que eu vou jogar essa porra velho? Nossa cara, que tristeza Eu gosto do Doom Raiz, eu gosto do Doom Loucura Eterna, Doom Raiz é uma merda O Doom Raiz era no corredor, não era tudo aberto assim Espera que eu já ia vir para cá mesmo Encontrei uma credencial azul, e o que ela faz? Fica azul Granada, pera Perde contra o gol esquerdo para usar um item de equipamento que a gente tiver disponível A granada acho que era contra também, do Eternal, beleza Ok, 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 ok Sobe na caixa, tinha algo lá? Que caixa velho? O que você está falando? Opa! Vou jogar uma coisa mesmo, hein? Segundo em... Awww Bonequinho Modelo de esculpeza de caça, cara azul Há dois caras funzeiros da UAC, um em cada mapa Cada um que encontrar desbloqueará um modelo que pode ser visualizado ao visitar o menu de colecionáveis Tente encontrar todos eles Ok Hum Eu queria saber Se existe dash Eu ia ficar muito feliz se tivesse dash Vou testar aqui então POU Ok, funciona, funciona Opa Opa, 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 meu irmão É, cara, até agora sim Do Eternal É meu xodó, velho Que caralho É muito melhor do Eternal, velho Até o momento, né? Essa pistola parece nem dar dano nesse bicho É só a shotgun Olé Mas o que que é isso aqui, meu? É... Tá falando que é granada, mas... Eu não sei se eu preciso de granada Tem granada já Parado Parado Tum, tum, tum Não é pra cá, né? Não é pra cá, né? GPS marca pra cá Talvez não tem nada aqui, né? Vai aqui Vamos ver Vamos ver pra cá Tem alguma coisa aqui Escudo Munição pra caralho Tá, esse ali deve ser aquele negócio de módulo de arma que também tem no Eternal É, ó Rajada carregada Tiro explosivo É só o que a gente precisa Segura direito Tá Carregando projeto explosivo Esse aqui é o melhor que tem, né? Zerei Doom Eternal com isso Surpreise, mothafucka Surpreise, mothafucka Receba na cara, rapaz Receba na cara, rapaz Ah, o GPS marca pra lá, mas tem dois caminhos Deixa eu ver pra cá primeiro Se tem alguma coisa Aqui é só a continuação daqui de baixo, né? Então Segue o GPS Recalculando rota É, espero que a história seja boa Porque a gameplay do outro é muito melhor mesmo Mas se a história valer a pena Segue o jogo Na cara, na cara, na cara Oxe, o cara explodiu aqui, mano Sozinho Que isso Subi na caixa, velho Aí brincou, né? Que isso Que isso Que isso Mas uma coisa que eu tô vendo aqui nesse dom aqui É que os... 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 Os demônios, eles são mais... Assim, não realistas, mas eles são meio cartunescos, tá ligado? Eu acho que no eterno é muito cartun Eu acho que no eterno é muito cartun A parada Mas o grande livro de cartun... ... ... ... ... O Feliz aniversário disso Ó, feliz aniversário, velho Olha pelo ressame de 12 meses aí, olha aqui Um aninho Um aninho Um aninho do bebê Ok, acho que foi todo mundo Enquanto esses bichos bestas, velho É tranquilo de você lutar, tá ligado? O problema vai ser quando vier Cacodemo Os mancubos lá Porque fugir desses bichos sem dash, cara É uma tortura Ixi, pera aí, deixa eu só mandar mensagem no zap aqui 2 segundos Que eu esqueci Pronto E se o zap zap enviar, né? Envie o zap zap O pora É, tô na maior dificuldade que tem no início, velho Porque... Não tem as outras, né? Seja bem-vindo ao acerto Seja bem-vindo ao acerto Cala a boca 221 dias sem acidentes Tem certeza disso? Acho que deveria recetar esse contador aí, né, velho Acho que deveria recetar esse contador aí, velho Controle de comporta de área Aperte E Aperte E Aperte E eu consegui, né? Foda-se Continuar Tô aqui pra platinar o jogo Só quero ver a história Ainda putasco e não tem dash, mas enfim, né? Então... Se você pensar em jogar Doom Vá pro Eternal Não recomendo esse Não tem dash O outro é muito mais frenético mesmo Você fica louco dando dash Pois é, chavoso Tô triste, mano O legal do outro é a loucura, mano Você vai, desce, desce, desce Pula aqui, velho Impulso, não sei o que Louco Quem me liga? Olá Olá Opa Em um ritmo acelerado Adicionei um componente de rastreio ao seu dossier Desafios de missão Desafios de missão são ativados quando uma missão começa e ao completá-los você ganhará pontos de aprimoramento de arma Pode ver os requisitos e acompanhar o progresso na aba Missão do tab do C A aba de missão irá mostrar o automapa Desafios de missão e itens de exploração disponíveis que podem ser encontrados na missão atual Esse aqui Segurar dois possuídos com uma puxada do gatilho de escopeta A validade e tempero da vida Realize cinco execuções gloriosas diferentes dos possuídos E encontre três segredos É isso? Arsenal A aba Arsenal mostra suas armas e modificações disponíveis Nessa tela você pode gastar pontos de aprimoramento de arma para melhorar suas modificações e rastregar seu progresso em domínio de armas Tá Ficha de tragédio pretor A aba do tragédio pretor permite que você aprimore uma variedade de capacidade do seu tragédio pretor Aqui você poderá gastar fichas de tragédio pretor nos aprimoramentos disponíveis e ver os requisitos para desbloquear as categorias restantes Aham Acho que não tem nenhum ainda, né? Nenhum Eu acho que é esses desafios aqui, né? Que ele falou Vou chutar Então beleza Mas ainda não tem a corrente da escopeta A energia principal desligada Todas as entradas estão imediatas Já chega assim, tomando friendly fire F*** Mano, você se ligou que dá pra ouvir o bicho correndo no metal, velho? Muito f*** Assim, se tiver certo o sound design ele tá na esquerda Aqui, ó Ele tá lá embaixo Ah, olha aí Da hora Eu tava ouvindo o bicho correndo no metal, velho Muito louco, velho Ip, foi daqui que eu vim Porque a arma fica no meio? Porque eu quis colocar igual a do do clássico O do do clássico a arma sempre fica no meio É... Aí eu voltei pra agitar de novo Caralho Isso aqui é só pra poder ligar a energia, né? Não! Energia principal desligada Todas as entradas estão imediatas Estão imediatas Estão imediatas Estão imediatas Estão imediatas Estão imediatas O louco Energia principal desligada É, velho, estamos aqui tendo em primeira mão a primeira... Ainda mais agora Nos últimos momentos de vocês nesse mundo Os rumores Os sacrifícios humanos O portal do inferno Os demônios É tudo verdade Irmãos e irmãs, sejam gratos Pois vocês serão os primeiros Vocês terão um lugar ao lado deles Assim como eu terei No novo mundo que eles criarão para nós Começando Agora Cara, ela tá com a maior dúvida da Callmaker Do... Do... Do Eternal Será que ela vira a Callmaker? Primeira intensidade preditor Liberia alguma coisa aí Acredito em honestidade Ainda mais agora Mas tá falando ainda, caralho Os últimos momentos de vocês nesse mundo Cala a boca Os rumores Os sacrifícios humanos Falou que eu ganhei um aprimoramento do traje Ou só desbloqueou ele e não posso fazer nada ainda Acho que é isso Não tenho ponto O que é isso? Eu não tenho que ficar Mas não tenho que ficar Não tenho que ficar Mas não tenho que ficar Mas ainda mais Não tenho que ficar Os últimos momentos de vocês nesse mundo YOLO Os rumores Os sacrifícios Grita pra caralho em O portal do inferno Os demônios É tudo verdade Irmãos e irmãs sejam grátis, pois vocês serão os primeiros, vocês terão o melhor do lado de você, ação que eu terei. Ah velho, eu nem vou me importar com segredo, eu estou só a falar a história, de verdade. Espero que tenha uma melhoria para essa pistola, porque a mesma punição dela é infinito. Nossa, tomou um Esparta na cara. Não serei grato não moço, obrigado. Agora! Ela vai ficar falando a missão inteira mesmo? NÃO! Que isso, cara explosivo! Engenheiro possuído. Eu vou hit um Hagatai mesmo. Presença demonia de níveis perigosos. Não serei. Não serei. Não serei. Não serei. Serei. ai porra ai, temos dois filmes e ai, não, não Dá para aprimorar a pistola? Eficiência de carga, recuperação rápida, peso pena Move-se a toda velocidade enquanto eu uso tiro de energia carregado Eu tenho um tiro de energia carregado? Adivinei o tempo de recuperação da pistola para usar um tiro de energia carregado O que é o tiro de energia carregado? Eu nem sei, velho Ah Nossa, mas também, né? Olha, demora para carregar isso aqui Você está doido, velho Por favor, isso aqui, né? Ah, da 12 tem o que? Ué Essa aqui eu queria, ó Reduz o tempo de recarga entre tiros explosivos Aumenta o tamanho da explosão Remove o tempo de municiamento para um tiro de explosivo Essa aqui é útil Carregamento instantâneo O tiro de energia carregada é quando você carrega energia para dar um tiro Muito obrigado, Maggie Se não fosse uma descrição Eu nunca saberia É um tiro de energia carregada? Obrigado também, Edry Obrigado a todo mundo aí pela descrição É, está um pouquinho melhor É, está um pouquinho melhor Esse aqui Mas falou que tinha tirado o negócio de munição, velho Está ainda aí o negócio de munição O jogo está me enganando, velho Não gasta essa pistola não porque a munição dela é infinita, velho Mal boa Ahn, opa Gestão de recursos Opa, motosserra E a cada ano Nós escolhemos só o melhor Não gwendo Você está Estabando A motosserra A motosserra é uma arma de combate corpo a corpo Deixe esperar o cara para de falar É uma arma de combate corpo a corpo especializada Ela é acessada apertando G Nossa G de motosserra A motosserra requer combustível. Quanto maior for o demônio, maior é o mais necessário. Se cortejando o demônio com a motosserra, sempre dará munição excedente. Ela é o que? A 3? A G, né? E ela não troca pelo Q. Tem que trocar apertando G mesmo. Nossa, não, até. Era só apertar um botão que já puxava a serra. Nossa, mano. Vem cá, cara. Testar um negócio aqui. Desce daí, corno. Ai, morri. Morri pro bicho-bicho aí. Nossa, mas saudades de dash, cara. Saudades de dash. Apenas isso, amigos. Essa pistola realmente parece que não dá dano não, velho. Eu achei que com melhorias ela ficaria decente, mas... Tá triste. Ela já pegou a motosserra? Eu sou um velhete no tempo. Eu já cheguei aqui, já tava com a senhora na mão. E a cada ano, nós colhermos só o melhor primeiro. Você que faz. Sai, poa! Opa! Oxe, o cara não explodiu, velho. Do lado do barril. Sinta o peso do Marcelo. Opa! 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 Tira explosivo, trail3, dash. Tira explosivo, dash. Eu não sei o que aconteceu, mas eu morri Eu realmente não sei o que aconteceu Fatos curiosos das curiosidades Sai porra Fala 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 A entrada é trancada. Acesso negado. Requer credencial de segurança amarela. Amarela. Imagina, você tem uma credencial de segurança e do nada ela é amarela. Tá, o que acontece aqui? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu tenho que subir? Tem. Tem armadura ali. Eu consigo subir. Não, eu consigo. Eu consigo sim. Eu consigo, eu confio. Ah, eu acertei um aviso. O jogo não caiu com automática. Ela tem munição. Sim, eu ouvi o jogo falando. Combustível. Eu apertei contra para baixar. Como é que eu abaixo, velho? Como é que eu abaixo? Não é contra. Contra é granada. É para eu vir aqui? Ah, o jogo como é tudo torto, velho. Pô, é contra eu abaixo. Contra é granada. Ai, eu fico puto, mano. Aí. Não é para eu estar aqui, velho? Acho que não é para eu estar aqui, não. Vamos embora. Em busca da credencial amarela. Vamos lá. Ativação da estação de segurança. Aqui na estação, não. Aqui foi de onde eu vim. Estou perdido, tão perdido, como fiquei assim. Será que tem outro alguém preso dentro de mim? Mano, aqui é o único caminho que tem, velho. Tem que ser aqui. Agacha na vida real, mas aí não pode funcionar, velho. Explodir a porta, foda-se. É isso, achei um bom sinal do jogo, gente. Eu não sei agachar. Controle, por favor. Não aparece. Mouse e teclado. Agachar, c, a, aí, ó. O jogo não me ensina, velho. Porra, mano. C, velho. Porra. Caralho, que susto, velho. Eu fui o teu pelado. Eu fui o teu pelado, apenas. Caralho, velho. Caralho, velho. É, mano. Os bichos não conseguem me matar e ficam usando o cenário, aí. É, então. Sempre olhar para os dois lá antes de atravessar, é foda. Aqui não é você. Nós não subiamos. Teve os inimigos. Caralho, vai? Caralho, guarda. Parque, parque, espelho. Parque, espelho. Para quem se você atende a 15 cifres para a doida de armas e o deão. Caralho, vim. Caralho, vim. Caralho, vim. Caralho, vim. Caralho, vim. O cara é agressivo. Essas coisas feias atiram predas. Encontro que eu tenho uma amarela, mimimi. Tô tendo um puto susto do nada ver a caixa fudida em cima de mim. Inclusive, já que a gente olhou os controles aqui, será que não tem um controle de dash? Agachar, disparar arma... É, não tem gente. É triste, é triste. A vida pode ser um pouco dura às vezes. Pegar pros dois lados aqui, né? Acabeçou... Tá, ali tá passando um trem... Não foi esse aí que matou, foi? Foi esse aí, mano? Ah, é que eu vou ter pra comer, puta que... É, do outro lado tem que pular. Ahn... Ahn... Nossa, o mapa desse aqui é... Ok, tá. Eu vou ter que pular aqui, né? Isso... Tem bicho ao lugar certo. Tem bicho ao lugar certo. Tem alguma coisa aqui... Requer credencial de segurança amarela. Requer credencial de segurança amarela. NÃO... O que é isso? Ai minha vida, 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 achei vida, não entra na frente da explosão caralho Bicho filho da puta mano Nossa como é ruim jogar esse aqui sem dash parceiro, meu deus do céu mano, cadê meu mouse? Nossa como é horrível jogar esse jogo sem dash, nossa senhora mano Sem dash, sem sensibilidade, cara é tudo a seu favor Nossa mano, 5 horas só para virar para trás para atirar E aí 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 Ah, eu chamei o elevador já, vai ficar apertando o botão várias vezes, é assim que as pessoas fazem, quanto mais você aperta o botão mais rápido o elevador vem, então tem que apertar várias vezes, mesma coisa pra subir aqui, tem, 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 tá aceso o botão, subindo, a pessoa entra no elevador e aperta o que? Subindo! Ah, rajada carregada, ah, mas eu não quero gastar isso aqui de novo, mas é só isso que tem pra gastar, vocês devem tomar mais pra zumbi, ah, mas é assim também no, no, no eternal, completamente notificado, se você tem duas modificações disponíveis para uma arma, você pode alternar rapidamente entre elas apertando o É, não pareceu rapidamente pra mim isso aqui não, velho, ó, é rapidamente isso aqui pra vocês? Pra mim não é não. Seria isso a credencial amarela? Ah, filha da puta! Você acha que pode me assustar logo eu, rapaz? Você acha que pode fazer isso comigo? Maldição! Receba meu poder! Pegar uma trancada. Pronto, agora, não tem jump scare. Ah, pronto. Era só o que faltava. Descendo. Vou lá comer pão de queijo, vai lá, velho. Aguarda os panóis aí, por favor, né, velho. Precisa comer tudo. Agora, vai precisar achar a porta da credencial amarela. Aqui, tem que subir tudo aqui. Aí, sobe aqui, aqui não dá pra subir, dá, dá. Aí, volta pra cá, aqui vem pra cá, aqui não dá. Combustível, aqui dá pra abrir. Obrigado. Erro 83. Contate o administrador. Aí, fodeu. Se fosse erro, 84 pelo menos, não é velho. Sistema offline. Por que eu abrir isso aqui mesmo? Se não tem nada? Tá. Aí, como é que eu subo de volta? Porque é pra cima o negócio que tem aqui. Tinha alguma coisa pra ativar aqui que eu não vi? Vou dar pra abrir essa porta aqui. Não. É que o aperte E é muito apagadinho, velho. Aí, agora dá pra abrir aqui. Aí, agora abre aqui. Acesso concedido. Bem-vindo à instalação da UAC em Marte, localizada na vasta bacia de impacto da planície de Helse. Esta unidade de pesquisa e interação vai além das barreiras da indignação todos os dias. Você, como funcionário, vale uso. Como tal, sua lealdade é mais que a pena do compromisso com a UAC. E é um compromisso com o futuro da humanidade. Agradecemos pelo seu trabalho. O que porra é ser o androide do alien, velho? Calma, tava vendo o que o cara tava falando, velho. Vai que eu peguei o metrador e corto a fala dele. Fuzil de assalto pesado. Vamos lá. E isso aqui é o que? Então... O que é isso? Como assim, tem um negócio que tá brilhando e eu não consigo pegar? É vida! Ah, acho que já curou. Aí não pega mais. Requer acesso. Requer acesso da onde? Daqui? Vamos testar essa belezinha. Eita! Que beleza! Que beleza de arma! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! O que é isso? Eu acho que sim, pode! Eu achei que era um demônio diferente Opa, você é novo em! Segurança possuível Para de subir ai meu, eu não tenho um pulo duplo igual vocês E aí E aí E aí Você viu um frenesíro aqui? Ah, aquele negócio ali? Achei que era do bicho isso aqui NOOOOO NOOOOOO Caralho, ele partiu o crânio do bicho em 2 Meu amigo Nossa senhora O cara é muito Mano, imagina você soltar o Dungai Você solta o Dungai no Hades Lá no jogo Você solta o Dungai no Hades Ele quebra o Hades em 3 Ele nunca mais vai querer voltar Não existe roguelike pra ele Ah, as moeiras vão me pegar? Pera aí que eu vou falar com elas Aí fica a pergunta né Quem ganha numa encarada de Ódio puro e genuíno Dungai ou Kratos Quem ganha Numa encarada de puro ódio Um olhando pro outro sem fazer nada Só encarando velho É pra onde que eu tenho que ir velho Aqui em cima O Kratos ganha? Será? Será? Munição aqui Chama o elevador Chama o elevador Vai Esse elevador que não chega hein Porra elevador Ah, chegou Quem ganha é Dungai ou Korn? E se o Dungai for o Korn? Solta a pariga Dungai Sim Logueei o seu acesso ao scanner da unidade Vem pro terminal do VEDA Que eu tenho o que você precisa E o que eu preciso Samuel Hayden? Você não sabe o que eu preciso Samuel Hayden Preciso de amor Esparta Sporta Como é que eu faço esse negócio andar aqui, se é que ele anda? Para aí meu! Oxi, tá carente porra! Estou tão confuso... Se tivesse um pulo duplo eu imaginei que seria ali, mas... Alcança ali nem se eu quiser! Aqui também não! O GPS aponta para cá! Deve ser aqui! Samuel Hayden! Não é o nome do cara? Fogo no buraco! Ih, perdeu o escudão hein cara, que triste para você! Poucas idéias! Ok, 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 abriu a porta ali... Tá maluco porra! Eu não quero os futebol Cadê o meu rifle? Os caras escudam chatão, hein? Deixa eu ver esse drone aí de melhoria de arma... Você viu lá atrás? Espera aí... Opa, que isso? Munição, foda-se... Eu acho que eu estou preso para sempre aqui A menos que dê para abrir Onde você viu o drone aqui mesmo? É depois daqui? Ué... Eu achei um cólder aqui, foda-se... Pendrive adquirido... Eficiência do potencializador... Capacidade de sistema de navegação... Resistência a dano causado pelo ambiente por explosivos... Esse aqui é top! Que assim explodiu tudo... Era isso? A gente está falando negócio de arma... Eu não consegui colocar para o meu rifle mais... Sumiu o meu rifle, gente... E eu peguei munição... Ah, agora eu consegui... Com o scroll do mouse é mais fácil... Fica apertando tecla... Porque é... Tem tecla específica para arma... Fechado aqui... É um presente... Qual é o presente? Pegue... Vai te dar força... Ajudar na sua jornada... Se você suportar a carga de energia... Quer uma palantira... Quer uma palantira isso aqui? Sobrecarga de energia e encaminhar energia para o subsistema... Aumenta permanentemente a sua capacidade máxima de saúde... Tá bom? Pode ser... Isso que você absorveu no seu sistema é energia argentina... Parece que ela se entendeu contigo... Vão liberar as outras células argentinas da unidade para você... Verda... Dê a ele o que ele quer... 61.337 membros da UAC faleceram... 81% da unidade está sob confinamento... A presença demoníaca pela fase de Marte é crítica... De acordo com os registros do Dr. Hayden... A invasão se originou na unidade Lazarus... Parece que uma onda infernal foi ativada... Transformando 64% de todos os funcionários da UAC... Você vê vagando pela unidade... Os demais foram mortos pelos demônios libertos de suas células... Pela Olivia Pierce... Hum... Essa mulher é a Callmaker... Certeza... Alguns dos meus funcionários levaram as coisas longe demais... Mas Olivia causou tudo isso... E eu acredito que... Você... Terá que lidar com ela... Você pode não concordar com a nossa pesquisa... Mas... Saiba de uma coisa... Nós exploramos o inferno e seus recursos... Porque era do interesse da humanidade... O que você vê agora... É custo do progresso... É... Os caras querem explorar o inferno... Super... De burra... Eles tomaram a unidade adjacente... Se as turbinas de ventilação não forem remigadas... A função vai matar nós dois... Mas... Foram lá no Nether... Fazendo nada... Vou ali no Nether... Pegar coisa... Descubra a causa... Vamos lá... Não estou a encontrar segredo... Não encontrei nenhum... Mas... Foda-se... Acho que dá pra gente... Mais uma... Mais uma... Antes de bater duas horas... Porque... Durante o dia... Está instável... O negócio aqui... Enquanto não resolver a causa... Do traje pretor... Parece que eu posso acelerar... O aprimoramento do seu arsenal... Ao medir a sua efetividade... Em combate... Adicionei um rastreador... Ao seu monitor... No capacete... O complexo... Não permitirá que você acesse... A sala das turbinas... Enquanto o nível de ameaça demoníaca... Não for reduzido na fundição... Nosso sistema de segurança... Não pode ser regulado... O pessoal de combate está agora... Por considerar pontos de aprimoramento de arma... Enquanto que executa o máximo de demônios possível... Em uma missão... Para ter a melhor classificação de combate... Não falo nada disso aqui... Mas enfim... Eu vou deixar a pool rolando agora então... A gente já faz isso... Qual o próximo jogo? Pillars... Of Turnage 2... Petfinder Kingmaker... É... Warhammer... Reis da Tumba... Deixar ela no máximo de 10 minutos... A gente já deixa rolando aí... Para não ter que perder tempo depois... Ah... Eu também tenho que deixar aqui... Para eu ver o resultado... Opa... Mira Tática... Anex uma mira telescópica... Tática... A gente fizeram zoom com o comando direito... Não, não, não... Micro-mísseis... Agora sim... O nível de calor do núcleo é no máximo permissível... O nível de calor do núcleo é no máximo permissível... Eu estou em Doom... O que porra é essa aqui? Nível de calor do núcleo... Eeeeeeeetaaa... Olha o que que me espera aí gente... Adorei... Cadê? Como que o cara fez esse pulo? Impossível fazer esse pulo, não dá YOLOOOOOO Meio MAD É o bicho que tava te perseguindo loucamente e agora? Aqui... e agora... Era só dar um pulo duplo aqui, né velho? A volta que eu tive que dar, era só um pulo duplo Oxi, tem que correr aqui o braço do cara Wtf Nossa, eu to perdaço Vou dar incentivo pra você ver o quão bom é esse zoom, tem o Tio do Escudo Tio do Escudo você diz o machado lá, que é o cachorro Ou o gladiador Tem que voltar agora Mano, eu não sei o que é pra fazer, eu to muito perdido Pera aí, deixa eu abrir o mapa aqui Tem um bicho pra trás, mas eles estão em outro andar, olha que parece Testuiu os linhas de sangue É, são vários linhas de sangue Deixa eu voltar pra cá então agora Não dá pra abrir aqui Por que eu to voltando Não dá pra abrir aqui Eu quero cadencial Cadencial azul Eu já tinha cadencial azul Eu to tentando achar o caminho Não tem caminho pra aquele lado lá Pra cá talvez Pra cá talvez Hummm, consegui abrir a porta Eu não sei Não sei se. Não sei se. Pensando que não. Eu não sei. Eu não sei que não, eu não sei. Tá como se neste Eu agradeço. Aí aqui, aqui, aí a gente tirou o braço do cara, tá, qual sala? Onde eu vi o holograma, aaaaaaah, garotinho, agora sim, aqui, opa, aqui, tinha que aparecer bem grande, coloque aqui, eu sou cego, as vezes foi cegido para onde, aqui? Ah! Criatura nova, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Sobe na caixa aqui, sobe aqui Os desafios Execute três possuídos com um bairro explosivo, exige três execuções gloriosas estilo morte aos céus dos soldados possuídos, encontre dois colecionáveis E aí Voltei para cá nessa porra, velho E aí, tem que ir para onde agora? É tudo do outro lado, mas está tudo fechado, velho E aí O que é isso aqui? Vai subir até meu chat, dando scroll O jogo do alien seria mais simples com uma doze É, não que o alien fosse de alguma coisa, né? O alien muda tudo Então, né? Não sei se abriu outros caminhos para cá, mas o jogo mandou de volta para cá, então tem que ter alguma coisa aqui Eu tô falando, velho, eu tô quase com o tendinite já de mexer esse mouse para mexer a câmera, velho Sério, mano? Sem sensibilidade é foda jogar essas porra, velho Ai, cara, eu caí Tá, aqui não abriu nada Mas que caralho, então é lá para trás de novo Deve ser na outra porta lá, deve ter desbloqueado aquela Olha só Ou é para cá Yere yere É que eu lembro, estamos voltando mesmo Mesmo que a música baixa quando você está fazendo uma execução, velho É aí que a música baixa quando você está fazendo uma execução, velho É aí que ela tinha que estar passando de novo Estourando Credencial amarela Todo mundo que usa uma credencial amarela Tem que usar roupa amarela Olha só quem chegou Ha 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 Olha só quem chegou Ponto de arma Empatou o Pathfinder Peelers? Você e seu empates Oczy que ai saturando Carralho O bicho nem deixou ele daquela sala Carralho Calma deixa eu até dar uma sorvete Empatou o Hammered Peelers Ai você ta pegando o menor Como é que o conselho cego sempre está me vigiando se ele é cego? Como é que é a história aí? Conselho cego está sempre te vigiando. Compreensível, tem um bom dia. O conselho cego está sempre te vigiando. O cara que nasceu atrás de mim agora foda-se. Fuzil de plasma. Agora vai ter fácil destruir aquele escudo. Fuzil de plasma. Fuzil de plasma. O meu chute está rolando sozinho para cima. Não sei por que. Agora vou trocar de arma. Esse é o problema de trocar de arma com o scroll. Pega um botão pra cada arma, né velho, tinha que ser aquela roda de armas igual a do The Eternal, velho, muito mais fácil Opa Atenção do The Eternal é muito melhor É melhor e... é mais frenética Mas não era você que tinha falado que preferia o de 2016, Maggie? No caso é esse Ah, tem uma onda maior que tem que segurar aqui Parece que o jogo não me ensina nada Não dá pra abrir essa porta aqui Será que eu posso me jogar daqui, foda-se? Ok, funcionou! Ah! 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 Assim... Ah! 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 Vem cá! Vem cá! Vem cá! Até a motosserra é mais satisfatória também no do Eternal O Eternal é muito frenético pra mim, eu não entendo nada do que está acontecendo Ele já é mais cadenciado e por isso eu prefiro... Ah, eu gosto do frenético É capaz da loucura! Loucura que torna ele maravilhoso Então, eu me joguei aqui, eu espero que tenha uma saída Porque o jogo tinha que estar esperando que eu me jogasse aqui, né? Sim, eu aumentei a munição aí, Juliette Credencial azul nessa merda Não posso atacar aqui porque eu tenho que ter credencial azul Aqui também é a credencial azul, que é a mesma sala, né? Estou tão perdido Credencial azul aparentemente é esse negócio aqui Eu vou chutar Ah não, aqui são as portas bloqueadas pra credencial azul No mapa não me fala onde tem negócio da credencial azul Nossa, estou muito confuso com esse dom Isso só me está fazendo gostar mais ainda do Eternal, velho Vou jogar esse aqui depois Porque olha... O Eternal é muito bonitinho, velho A jogabilidade é uma delícia A trilha sonora é uma delícia É uma beleza de jogar aquele jogo Opa, tem um lugar aqui Se a gente pegar essa armadura Opa, se tem bicho é aqui, hein? Para de subir aí, rapaz Para de subir aí, rapaz Eu vou jogar perto Portanto cases Opa, eu vou jogar Opa, e tal Mas eu vou jogar E eu vou jogar Ah, aqui foi onde eu me joguei lá De onde eu quero jogar de cima né, então aqui não vai me levar pra lugar nenhum Nossa como eu estou perdido parceiro Eu só pulei lá de cima e foda-se pra chegar aqui O que deu no final do Eternic essa história é A gente destruiu o símbolo do pecado e expulsou todos os demônios da terra Embora a terra não tenha sobrado muita coisa Basicamente foi isso Só terminar meu sorvetinho aqui Ele está derretendo tudo já Pronto Mano, eu estou muito perdido, sério Eu não estou nem fazendo pegadinha Eu estou muito perdido Essa porta aqui, será que eu vim nela? Porque eu estou com a receita amarela, acho que eu não fui nela Veio pra cá, direita, direita Mas é essa direção aqui? Não Essa daqui né, vem pra cá, vem pra cá Não, também não é essa Esse aqui que eu estava olhando é no andar de cima ainda Eu estou embaixo Meu amigo Estou muito perdido Vai jogar a DLC quando sai por inteira? Então velho, eu estava pensando Esse é o problema de eu ter o Game Pass Que eu fico pensando Porque eu joguei a Doom Eternal completo Aí depois lança a DLC pro jogo Eu não vou ter nem o jogo completo Porque eu estou jogando ele emprestado, né Pelo Game Pass E a DLC eu vou ter que comprar a parte E se eu perder o Game Pass um dia porque eu não quero mais Eu vou ter a DLC solta Porque eu comprei só a DLC Então eu fico doido Transfogates Eu gosto de pensar em cancelar meu Game Pass já Acho que eu só vou terminar Gear 5 E pular fora Por que eu posso gastar os pontos? Ah, eu posso Recarga de miscrimis Ative instantaneamente a bateria de Micromis quando estiver pronta Pode ser E do fuzil de plasma? Acho que não tem nada ainda que tem que desbloquear lá Aumento o tamanho da explosão Vou pegar esse daí, velho Vou pegar 3 pontos esse aí, foda Segundo melhoria tudo 3 pontos É Então não esquece Não dá pra gastar nada Ah, tem card de pretor pra gastar Mas... Ah, não tem coisa de 1 aqui Efeito dos potencializadores Primeiramente se afeta a velocidade de certas ações Quando o efeito dos potencializadores passa uma onda explosão é liberada Nanananananananana O automapa revela itens de exploração e um raio maior ao redor de sua posição Pode ser Mas eu só queria saber onde eu tenho que ir, mano Caralho, como é difícil Estou andando em circo como uma besta aqui Aquele ali me jogava pra cima de novo, né? Aquele ali me jogava pra cima de novo, né? Tá nessa daqui que eu tava olhando, eu acho Que tem a porta amarela, né? É, volta pra cá Agora eu acho que é que eu já vim, mas... Vamos dar uma checada só pra ter certeza Que é o caminho que eu consigo ver mesmo Encontro agenes Não tem nada pra apertar aí daqui... Opa, tem bicho aqui em. A rega é clara. Bichinho chato meu. Pegando fogo bicho. Não da pra passar ali, embora o negócio precisa estar ali atrás. Como é que eu abro aquela porta? Me joguei na lava, me joguei na lava. Me joguei na lava de novo. Você está aqui, eu estava te procurando. Me joguei na lava. A ameaça demonia está reduzida em 75%. Estação de automapa. Eita porra. Tata-tata-tata-tata. Credencial Azul, ai! Finalmente! Essa mosta. Essa pequena parte da minha vida chama Felicidade. Quando eu acho a credencial azul. Eu acho que a gente vai ficar aqui de cima. Estou preso! Presença demoníaca reduzida aos níveis mínimos de segurança. Confinamento descontinuo. O pior é que a música do Doom Eternal é melhor, mas é o mesmo cara que faz. Esqueci o nome do cara, mas é o mesmo cara que faz as duas trilhas sonoras. E a Doom Eternal parece muito melhor. Por que o som de osso partindo é tão bom? Olha a frase de psicopata aí. O que é isso bicho? Agora... Nossa, eu estou dando scroll pra dar zoom no mapa. E está dando... Está sobrando no meu chat da Twitch. Esquece o mapa, vou só andar. Não tem opção de dar lock no mouse só na tela, né velho? Inverter visualização do mouse. Não. Só queria prender o mouse na tela. É possível. Não é possível. Ah, é ótimo, né? Num jogo desse tem que ter esses barulhos. Então, cadê o prazer em jogar? O pior é que Bundesliga égradável. Ítimo Nath. Pou! Botãozão foda-se. O bichão está aqui. Achei que era o outro bichão. E ae e o bichão está em torno de meia. Foda-se. 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 Pior que esse bicho ia ficar mal leitão Se você não pode dar dash Pra balancear ele tem que deixar esse bicho bem leito Mas no Doom Eternal, meu amigo, esse bicho corre Ele corre, ele pula, ele dá pirueta Ele dá carpado Mas aqui ele, tapinha, tapinha Aí fica parado Vamos bobão Ai, papai Nossa, dois velho Agora sim É, dois vezes é fácil Até se você comparar quantas vezes eu morri No Doom Eternal e nesse aqui No momento do jogo assim Porque na segunda tela do Doom Que tinha aquele portão do Slayer, né Minha amiga, eu morri umas 30 vezes Onde que eu deveria estar indo agora? Essa maior raiva aqui Não tem objetivo no meu mapa, sabe? Aí eu só queria que você me mostrasse Onde tinha que ir O meu GPS também Ah, tá capitando aqui Mas pro outro lado? O que foi? Ah, tomara que não tenha aquela aranha aqui, velho Porque aquela aranha sem granada adesiva Você é louco Opa Olá, tudo bem? Ela está tentando abrir o portal Entre o nosso mundo E o deles E eu estou olhando Ela abriu o portal e não fazendo nada Da hora É, lógico que não Eu estou parando a cutscene E como é que eu vou salvar eles Senão eu já tinha quebrado o vidro com a cabeçada E te dado uma muqueta na cara Ah, fiquei assistindo ela abriu o portal Legal pro capeta Legal Compreensível Tenha um bom dia Até a próxima senhora O sistema não vai deixar que venha a lenda Olivia cancelar Vamos ter que desligar a torre a gente manualmente da superfície Tá bom Pô, eu matei, mas apareceu quase nenhum dos possuídos Beleza E aí 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 E aí